Você Reflete Sobre o brilho dos meus pensamentos Enquanto meus pensamentos brilham sobre as minhas ideias geniais Enquanto pensa que cansei eu quero muito mais Porque enquanto te tenho eu sinto muita paz Todo dia eu tento te falar Enquanto muito tenho quanto mais eu quero Só você não percebe o quanto eu amo você Só quero você Porque eu amo você Só quero você Você reflete sobre o brilho dos meus olhos E a nossa verdade sobre o brilho dos nossos sorrisos Você reflete sobre o brilho dos meus pensamentos Enquanto meus pensamentos brilham sobre as minhas ideias geniais Enquanto pensa que cansei eu quero muito mais Porque enquanto te tenho eu sinto muita paz Todo dia eu tento te falar Enquanto muito tenho quanto mais eu quero Só você não percebe o quanto eu amo você Só quero você Só quero você Que eu amo você Só quero você Eu amo 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 você Obrigado.